e salve salve galera salve salve galera montanha dos trincas galera mostrar para você a mistura aí boa ótima que eu faço aqui que eu faço aqui pode tá ajudando também na alimentação da sua ave complexo vitamínico não é que vai fazer só cantar mais ou menos é um complexo vitamínico você pode tá agregando aí na dieta da sua ave principalmente nessa época aí de temporada né de reprodução também beleza onde a não só nossas fêmeas mas os mal os machos também precisa muito de cálcio beleza de vitaminas aí natural tranquilo galera e desde já também você que não é inscrito no canal se inscreva no canal e montanha dos trincas falou galera deixe seu aciona o sininho é deixe seu jóia e seu like faça sua pergunta aí seu comentário se eu puder tá ajudando a agregar aí né a somar eu somo junto com você também e mais uma vez também muito obrigado cada um inscrito aí que te dá moral cada um inscrito que compartilha que comenta sempre chega maneiro junto com montanha isso aqui é é muito gratificante falou galera então fica comigo aí vídeo rápido simples eficaz e natural para sua ave é o que eu falo então então vamos começar assim galera é o que eu falo quer ter uma ave saudável quer ter uma ave é que te dá resultados em qualquer área que seja ela da alimentação boa deu uma alimentação boa deu tempo pra ave deixa ela o tempo dela não força em nada uma ótima higiene beleza galera e paciência principalmente tranquilo temporada tá aí então já que você ama suas aves galera também não custa nada de manhã cedo você acordar pegar um um ralador e ralar isso aqui cara ó simples aqui ó ó e a fêmea éства do ralador então calma salva ó Maria bonita ali querendo gala calma ó ó tá vendo aqui ó ralar beterraba e cenoura isso aí rala naquela partezinha menorzinha beleza e e faz essa mistura cara serva suave, isso aqui tem cenoura e beterraba entendeu, ó fósforo, é cálcio é, tem vitaminas que sua ave precisa também, entendeu tem também betacaroteno betacaroteno é uma vitamina aí galera muito boa pra vista também tranquilo e o que acontece tá vendo aqui, ó, mistura super natural é, eu particularmente não gosto de misturar muita coisa aqui, vamos supor, é cenoura e beterraba com abobrinha ou com couve eu particularmente não gosto, é muita coisa que as vezes eu venho aqui e misturo aqui é, só duas gemas de ovos, entendeu quando não tá muito quente hoje o tempo parece que vai esquentar demais e eu não coloquei que também não faz diferença também entendeu, aqui ó tem muito potássio aqui também antioxidante também e o que acontece e aqui é o o ingrediente aqui, ó um dos ingredientes muito especial também no complexo vitamínico da sua ave o que é isso montanha? isso aqui é o alho em pó tá vendo aqui, ó entendeu, é o alho em pó você também pode servir tanto o alho na água né como também você pode servir o alho misturado em misturas o alho ele é rico em cálcio ferro potássio é é antifúrgico também peraí 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 rapidinho entendeu galera? antifúrgico tem vitamina A vitamina C vitamina E muitas vezes a gente vai atrás da vitamina E aí às vezes a galera acaba tentando achar lá um remédio mas tem muito aqui também ó chegou alguém em casa com trinca ferro como é que eu escuto de longe o canto diferente entendeu galera? aqui ó tem vitamina B2 vitamina 6 vitamina B6 vitamina B9 pô montanha mas como é que eu vou fazer isso? vou misturar em tudo? você não precisa misturar em tudo galera coisa simples ó serviu? eu gosto de botar esse potinho cheio não é de gato bota o potinho cheio aqui que eles comem tudo na hora vem aqui ó mistura um pouco bota um pouco tá vendo aqui ó botou tu vem aqui agora tu vem aqui agora tá vendo aqui ó pega um pouquinho como se fosse sal ó ó sal pica em cima só mais um pouquinho aqui pra não botar muita coisa ó ó tá vendo aí ó sal picou em cima ali pó é só isso não muita coisa não tá vendo aqui ó bota pra sua ave bota pra sua ave vou tentar fazer aqui vou tentar não vou fazer aqui com meu filhão aqui vocês vêm aqui na prática aqui peraí candeira eu sei que você tá no acasalamento mas peraí filho sei que você tá no acasalamento tá peraí tá meu filho filhão calma 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 aqui ó galera aqui é prática aqui é na prática eu vou ver como é que ele vai atacar aqui ó aí filho mistura pra vocês é só levantar aqui entendeu galera uma mistura aqui ó super natural super natural contém é cálcio contém potássio tá menininha para um pouquinho ralo ó tá vendo lá ralo ralo um pouquinho e e sirva pra sua ave entendeu eu não gosto de servir sempre eu não gosto de servir sempre essa mistura aqui eu faço as vezes uma vez na semana ou de 15 em 15 dias torna a falar época de reprodução agora eu vou tá fazendo uma vez por semana aí e o alho aí você pode tá utilizando o alho aí cara entendeu é uma vez por semana se caso for o pó se caso for o dente de alho você pode tá olha lá como é que eu gosto caso for o dente de alho também você pode tá fornecendo na água aí durante 3 dias também entendeu é o anti o alho também é um antibacteriano entendeu é um antibacteriano e um anti-inflamatório falou galera é um montanha dos trincas passando mais um vídeo espero que você é tenha gostado aí experimenta pra sua ave também beleza é uma fonte de de vitaminas é uma mistura de vitaminas naturais que a sua ave precisa aí pra ajudar na evolução né do dia a dia da sua ave falou montando os trincas tamo juntão um abraço a todos aí eu tô escutando trincatelo contando diferente lá embaixo alguém que tá aqui no meu portão aqui pra trocar ideia que a gente logo se liga beleza né cadeia né filho então tamo juntão gostou compartilha o vídeo pra galera e aí que a gente logo se liga